Entrega! Porra bicho tu tá invadindo o treino aqui rapaz, o que aconteceu ai? Olha o que chegou ai ó Eita porra A caixa da Growth Olha ai ó Beleza Acabei de receber, foi uns 10 minutos que eu recebi ali ó Você recebeu a caixa? Chegou agora? Chegou agorinha 9 horas da noite? Cedinho Então é isso galera, hoje a gente vai ver aqui os produtos que a Growth me mandou Vamos descobrir o que tem dentro dessa caixa misteriosa aqui Poxa, atrapalhou meu story rapaz Tava gravando story pra postar lá no Instagram Quem não me segue ainda segue lá, arroba Henrique Merloto Que lá eu sempre posto stories de treino dos meus treinos diários Agora vamos ao que interessa Porque agora tem o cupom MERLOTO na Growth Eita porra rapaz A caixa veio fraudada Ixi Ok, a barrinha solta O que que vai acontecer aqui? A caixa veio aberta Muito esquisito hein? Ei, espera aí Espera aí O que que você tá fazendo rapaz com essa camiseta da Growth aí cara? Isso aqui foi um presente Você fica quieto hein? Falei nada Não é só suplemento Mas vamos começar pelos suplementos aqui ó Esse aqui é um saco de whey protein É um quilo de proteína É bom Então é o melhor custo-benefício O diferencial da Growth pra outras marcas de suplemento É que a Growth vai vender diretamente para o consumidor Diferente de outras marcas que vão tá passando pros lojistas E os lojistas vão tá vendendo pro consumidor Vai ter sempre o ganho do lojista né? Então a Growth ela consegue chegar nos preços muito mais acessíveis Por causa disso que vende diretamente pra você Esse daqui é outro saco de proteína Esse é um whey protein concentrado Esse aqui particularmente eu vou usar no meu açaí Porque eu gosto de colocar a proteína junto com o açaí Pra dar aquela proteinada e ao mesmo tempo o açaí vai dar aquela energia Esse aqui é um Woxy Maze Espera aí, vamos ver isso aí Esse aí é sabor de que? Esse aqui é sabor laranja O Woxy Maze é um tipo de carboidrato pra você tá tomando antes dos treinos Tanto pra quem faz musculação quanto pra quem faz algum estilo de luta Tipo o jiu-jitsu, boxe ou até mesmo se você não conseguiu se alimentar direito antes Porque é um carboidrato de rápida absorção Que vai tá disponibilizando energia durante os treinos Tem também o malto que é um outro tipo de carboidrato Eu escolhi o Woxy Maze pra tá provando Cheirinho, sente o cheiro Proteína, vamos abrir a proteína também pra mostrar Rapaz, aproveitar que eu tô terminando meu treino aqui Já vou tomar a proteína Olha que beleza Melhor proteína, melhor custo-benefício Então você pode entrar no site deles Que você vai se surpreender com a quantidade de produtos que tem E usar o que cupom usa? É o cupom MERLOTO, rapaz Do MERLOTO Agora, pra vocês verem como tem uma grande variedade de produtos Isso aqui é uma STRAP Aqui ó, você coloca a STRAP no punho E ela vai ajudar você a ter mais força de pegada Pra você fazer exercícios mais pesados Então você, por exemplo, aqui numa barra fixa Ó, você envolve na barra Legal que ela é curtinha, ela é bem prática de usar E ela também é emborrachada Então dá uma boa aderência aqui E melhora o atrito aqui ó Você pode ver ó, vou fazer ó, dois dedos de cada mão Estilo ROCK Ó Ela trava Então você vai fazer um levantamento terra Você vai fazer qualquer exercício Você vai segurar no busão pra não cair Bom, isso é bom Usar STRAP Isso aqui não vai estragar nunca o material Mas o que interessa aqui é a coqueteleira Que é o que a gente vai utilizar pra provar as coisas Tem um compartimento que pode ser removido Tem a parte de baixo Você pode colocar aqui, por exemplo, a dose de whey Pra você tomar no pós-treino Tem essa área aqui ainda ó Você pode colocar cápsulas Olha, aqui tá escrito Matéria-prima em tritã Livre de BPA Que é aquele plástico que faz mal pra saúde Resistente ao odor Então não pega cheiro Ela não quebra com facilidade Bem completa ó Tem isso aqui ainda Que é pra ajudar a dissolver o whey Tem ainda essa mola Que ajuda a dissolver mais ainda Só colocar aqui dentro A palha de tomate Vai testar agora Só colocar a água Mostrar pra vocês aqui ó No tempo real A mistura Ih rapaz, cadê o... Ó Ensinando vocês aí já Como encontrar o scoop Só sei apertando pra cima ó Encontrei o safado A dose são dois e meio Mas nós é Mas é das cavernas rapaz Um Dois E três Vai O churinho Que nós quer ficar mais proteinado né O churinho é Eu quero ver rapaz O shape que eu vou chegar Agora que eu tenho suplementos Tá Eu tava Sobrevivendo só no pão com água rapaz Aqui na caverna Difícil né Difícil Agora com essa parceria aí Lembrando que isso não é um patrocínio Isso é uma parceria É o que aconteceu Eles me deram a oportunidade De eu ter o meu cupom E através do meu cupom Eu vou divulgar ele E se tiver boas vendas Quem sabe Futuramente a gente feche um patrocínio Mas pra eu ter boas vendas Eu dependo de você Então se você puder Comprar utilizando o meu cupom Ou divulgar pros seus amigos aí Que compram na Growth Pra utilizar o meu cupom Eu vou te agradecer muito Tá aqui Misturado Olha como misturou fácil o negócio Ih é bom hein Eu dei três chacoalhadas Vamos ver E é bom hein Quer a servida aí Cameraman Não já Já tomei já Já to de boa Como assim você já tomou Você não tem suplemento rapaz Tô achando esse trecho aí hein cara Continuando aqui galera Isso daqui é um chocolate fit Nessa caixinha vem oito unidades E cada unidade dessas Tem três vírgula cinco gramas de proteína Olha só Olha pequenininha hein O bagulho tem três vírgula cinco gramas de proteína Já acabei de treinar então Vou comer as proteínas Olha aí É chocolate velho É chocolate Ô O bagulho é bom hein Ó Calma aí Vai ó Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que bom hein Mas que escroto bicho Mas foi bom hein é um negócio que faz bem, sem adição de açúcar, então o negócio é mais qualitário, grumetizado o negócio é bom, tipo de um chocolate amargo né, proteico, bom demais, rapaz devia ter pegado mais caixinhas desse 8 unidades só vai acabar rapidinho, uma barrinha aí ó, meio rasgada, meio aberta, isso aí que esquisito né, sem um rato, achando muito estresse as coisas tudo vindo aberto, você dizendo que já comeu proteína hoje, você foi um rato, rato né, essa daqui é uma barrinha de proteína que vem recheio, vamos ver agora como que é essa belezinha, essa é boa hein, comeu todas as minhas coisas, rapaz, eu aqui treinando, você comendo tudo, é alfândega, passou na alfândega, eu vou acabar com os produtos tudo hoje mesmo, vou testar aquilo aqui ó, camiseta do John Cena, é rapaz, o que você achou, isso é boa hein, isso é The Rapper, The Rapper é jogador, futebol americano né, também, do Rapper, aqui também, fresquinha, agora está está ali, pelo jeito você já está proteinado, já está com camiseta, bom vieram outras camisetas aqui, além dessa que o cameraman está usando, você pode ver uma camiseta normal, da Growth, regata simples, essa é boa, ela não é muito fechada aqui ó, mais aberta, não gosto daquelas que esgana aqui assim, sabe, tranca dorsal, e essa daqui, aquelas camisetas de maromba, aberta atrás ó, essa aqui é mais aberta ainda, eu vi still do bagulho né, como é que a pessoa vai saber né, é bom que a pessoa já me der como referência, a hora que for comprar ó, todas essas daquelas ali que eu coloquei é tamanho G, essa daqui é tamanho G também, eu tenho 1,84 de altura, estou pesando uns 87 quilos, BF baixo, bagulho de bom, tá bom né, still bem, aí ó, todo mundo vendo aí ó, bom né, ficou o tamanho certinho né, pra mim é tamanho G mesmo, tamanho G, se fosse M, M pra mim não ia servir, já se foi a época, já se foi a época que eu usava ele, e essa aqui é a regata simples, não é tão abertona aqui né, outra lá, essa aqui já ficou mais justinha ó, também tamanho G, é outro estilo né, tá no limite, outro estilo, um pouco mais apertado aí ó, agora outra aqui ó, ó, sortido hein, sortido, qual que é a próxima? Essa é uma beleza, quando eu vi no site eu falei, tem que pegar essa, é tipo uma hash guard, pra quem treina jiu-jitsu, olha, tamanho G também, tudo tamanho G, e a ideia dela é ser mais colada mesmo, porque é uma segunda férie né, você vai lutar submissão, sem kimono, ou até mesmo jiu-jitsu, se você quer utilizar ela por baixo do kimono, aprovada, essa aí tá aprovada hein, agora eu tô, tô bonitão, agora tô galudo, agora outra aqui, vamos pegar uma, uma sortida, essa aqui, essa aqui é diferente hein, tô sim, Tino, joga, 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 isso aqui é uma calça, jogger, 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 jogger o palhaço, coringa, olha rapaz, growth athletics, cordãozinho vermelho, pra dar todo um toque especial, e aqui atrás o fogo rapaz, bolso, bolso, fogo, bolso na frente, que tamanho essa aí é? Essa aqui é tamanho M, aí ó, peguei tamanho M, porque depende da marca, às vezes eu uso tamanho G, essa aqui que eu tô utilizando, por exemplo, é tamanho G É boa hein, pra dar um chute hein Agora ó, pra combinar aí ó, uma balda aí ó, rapaz, ele teve coragem de pousar na cara do Clint Eastwood, aí que tá, eu mato ou não mato? Mata? Aí, fugiu, 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 pega aí Tá vendo ele aí? Tá vendo ele? Não Não Parece que ele fugiu? Daqui a pouco a gente tem que achar, vamos fazer isso aqui A gente vai encontrar esse pernelonga, a gente vai matar ele até o final desse episódio, porque fiquei duas semanas lascado por causa de dengue Peguei outra gripe, agora tô me recuperando, maldito né? Agora vamos ver essa aqui, olha rapaz, que beleza Essa eu gostei da cor hein, parece o meu tabar do cavernoso Vai atrás ó, vou botar um raio depois, vira um tabar do cavernoso 2.0 Pode fazer o exercício aí, deixa eu ver Exercício? Como é? Aí ó, treinar de boa Ih, faltou, olha ó, cuequinha O bagulho é o seguinte, a gente tem que testar essa cueca, então testar agora Eita, olha aí, cueca box, boxer né? Agora tem que botar a calça de novo né, não ficar assim né? Mas vou botar a calça aqui Tem certo que se vir Aquele efeito, aquele efeito, ninguém sabe como funciona Olha aí, oxi rapaz Como é a última roupa aqui ó Mais uma camiseta? É, tem Olha aí, olha na peita Isso aqui é mais uma camiseta, agora estilo corte japonês né, camiseta japonês Isso aqui é boa né? Isso aqui é boa né? Fechadinho, olha, aqui tem um desenho mais samurai Mostra as costas aí, mostra as costas aí Agora aqui tem os wheyzinhos, olha, essa daqui é uma novidade da Growth Imperdível Que são wheyzinhos prontos, olha, cada um desse tem 15 gramas de proteína, zero lactose, tem três sabores, chocolate, morango e baunilha Uma beleza, peguei vários desses porque isso aqui vai facilitar a minha vida Eu vou até colocar na minha geladeira ali, vai ficar uma belezinha isso aqui rapaz Muito prático, sabe quando você tá sem tempo de fazer ó Você tá com pressa, você quer tomar um negócio rápido, 15 gramas de proteína já facilita a vida Aí deixa na geladeira, o negócio geladinho, já tá pronto, é só abrir e tomar E assim ficou minha geladeira, olha que beleza Lógico que eu não podia deixar de provar um né? Vamos ver como é prático Já abriu, já tá pronto E o sabor ainda é muito bom Parece até, não vou nem falar que parece todinho né? Mas parece todinho Mas então, antes das mães dá pras crianças tomarem todinho, por que que não dá um whey desse? Criança fica forte Proteína Verdade Tá dando todinho, é puro açúcar Você que tem filho aí, compra esse wheyzinho e dá pra criança levar no recreio Porque proteína não é só pra quem treina né? Proteína é a base de tudo Então, cabelo, unha, pele, tudo isso se regenera por causa da proteína Então a pessoa vai ficar com mais exposição, mais força Aqui tem aminoácidos, tem várias coisas, vários benefícios Então, por que que vai dar um negócio que é puro açúcar pra criança tomar? Enquanto que você pode dar um negócio que é proteína e qualidade Esse aqui é um outro tipo de barrinha Diferente desse daqui, que é mais gourmetizado né? Com recheio e tal Essa daqui já é mais seca e mais prática Ela tem exatamente o que você precisa, que é a proteína Ó, se você for comparar Essa daqui tem 11 gramas de proteína Essa aqui tem 9 E aí você vai ver o carboidrato, ó Essa tem 14 gramas de carboidrato E essa tem 10 Ou seja, essa daqui tem o recheio Eles apostam mais no sabor Já essa daqui é um sabor mais tranquilo de você comer A qualquer horário do dia, que ela não vai te enjoar Ela vai ser muito leve E você vai ter exatamente o que você precisa Que é a proteína de uma forma simples, ó Porque a barrinha é bem pequena, fina Então você vai comer aqui o necessário Vamos abrir uma pra você ver Ó, ela é mais simples, não tem recheio Esse aqui é um sachê que eu peguei pra provar O legal é que tem esse tipo de sachê também Então você quer provar um sabor específico Que nem Eu peguei o de morango E o de leite em pó Que eu já conhecia Com os propósitos que eu já tinha em mente Mas eu peguei também esse aqui pra provar Que esse daqui é sabor caputino Então antes de eu pegar um saco grande desse de 1kg Eu peguei uma amostra dessa pra eu provar Se eu achar bom esse daqui Numa próxima eu pego um saco grande de 1kg Agora vamos ao famoso pré-treino Raze Esse é sabor limão Eu não vou tomar pré-treino agora Porque já são 10 da noite Então se eu tomar o pré-treino agora Fora também que eu já treinei Mas eu vou abrir pra gente ver Esse é o dosador Uma dose dele Você tem que colocar um dosador e meio Pra dar uma dose Com essas informações aqui 150mg de cafeína Taurina Tirosina Arginina Betalanina Esses são os componentes desse pré-treino Logo vou fazer um treino Provando esse pré-treino Eu vou mostrar pra vocês Porque a minha ideia É primeiro fazer esse episódio Mostrando esses produtos que chegaram No próximo vídeo Eu vou contar pra vocês Tudo que aconteceu Pra eu conseguir essa parceria com a Growth E num outro vídeo Eu vou levar vocês pra área 51 Porque agora eu tenho acesso Então eu posso ir lá qualquer dia E qualquer horário E é aí que eu vou provar esse pré-treino Essa daqui é a Betalanina Que já vem um pouco no pré-treino Mas vem pouco O legal da Betalanina É você tomar em maior quantidade Por isso que eu peguei ela separada também Esse é o dosador Um dosador pequenininho que vem Então a gente utiliza o pré-treino E junto com o pré-treino Eu já coloco um pouco de Betalanina A mais Então essa dosagem a mais De Betalanina Vai ajudar você a melhorar O seu rendimento no treino Reduzir a fadiga E melhorar também a resistência E ela é muito parecida Com a creatina Porque ela tem um efeito crônico também Então é um tipo de suplemento Que você não vai tomar Só quando você vai treinar Você vai tomar todos os dias Porque você tem que saturar em primeiro Para depois você começar A colher os benefícios A creatina também Eu peguei esse pote de creatina Essa é a creatina Criapuri Tem um selo de qualidade Então é só você entrar no site deles E procurar Pesquisar lá por creatina Você vai encontrar Esse é o suplemento número 1 Que eu recomendo Juntamente com o whey protein E um pré-treino E se você quiser um algo a mais Adiciona essa Betalanina Que vai aprimorar ainda mais O seu pré-treino Então galera Recapitulando Coqueteleira da Growth Barrinhas e chocolatinho da Growth Aqui tem beta-alanina E pré-treino Juntamente com a creatina Isso aqui é um combo Para tomar antes do treino O oximeis Para quando você vai fazer treinos Mais intensos e prolongados E também aqui O whey protein Ideal para tomar no pós-treino Juntamente com esse wheyzinho Que eu guardei aqui na minha geladeira Também um wheyzinho muito prático Já vem pronto 15 gramas de proteína Sem lactose E as roupas da Growth Calça da Growth Cueca da Growth Camisetas Tem até strap Hash guard Fora isso tem muitas outras coisas no site Como multivitamínico Tem ômega 3 Tem até temperos Molhos Tudo sem açúcar Proteico O que mais que tem aí Cameraman? O que você já comprou lá? Ursinho de vitamina Ursinho de vitamina Eu ia pegar esse Mas tinha acabado É a gelatininha Que você toma para imunidade Vamos olhar aqui no site da Growth Entramos aqui no site da Growth Lembrando É G suplementos Porque tem site falso Então se você entrar no site errado Você vai tomar golpe Acesse então o link Que está aqui na descrição do vídeo Que é o link confiável Para você não cair em golpe Tem aqui os lançamentos Que aqui tem muitas variedades Como eu já falei para vocês O wheyzinho Multivitamínicos Barrinhas de proteína Waffle Acessórios Vitaminas Pré-treino Pasta de amendoim Pasta de amendoim Que é bom Molhos Snacks 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 proteicos Em vez de comer doce Em vez de comer porcaria Você come um snack Tem até óleo de coco spray Sabe o que é isso? Sei Você vai fritar alguma coisa Na frigideira Você manda um sprayzinho De óleo de coco Você frita bonitinho o negócio Sem cagar tudo Sua fritura Agora olha aqui Esse aqui que a gente tinha falado Que são Olha Já tem de novo Gelatina da imunidade Já chegou no site Baratinho Você pode fazer sua cestinha aí Com várias coisas Você vai ver como que vai sair em conta Porque os produtos da Growth São bem baratos Então no próximo vídeo Eu vou contar para vocês Como tudo aconteceu Como eu consegui essa parceria Com a Growth E no outro Eu vou levar vocês para conhecer A área 51 Que é o CT da Growth Agora eu tenho acesso Eu posso ir lá qualquer dia Qualquer horário Então é isso aí galera Deixe seu curtir Deixe comentários Para melhorar o engajamento Desse vídeo E se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Valeu E até a próxima Galera Encontrei E aí 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 E aí